Bem-vindos! Bem-vindos mais uma vez. Espero que estejam todos bem. Aqui é Lecter, do canal Ask Lecter. Estou resolvendo alguns exercícios relacionados à eletrônica digital. Esse é mais um exercício avaliativo, no qual eu vou dar uma pequena explicação da teoria, com imagens também. Estou recebendo algumas pessoas que estão escrevendo, falando que é importante a imagem e tal. Ajuda a gravar, contemporizar. Obrigado aí. Obrigado, Fernando. Martinelli. Bom, como cuidados com o circuito integrado. Esse vai ser o tema. E no final a gente já vai responder uma questão de lista. Se é novo no canal, eu agradeço a inscrição. O que diz a teoria, né? Circuito integrado, também chamado de CI, é um circuito eletrônico que incorpora miniatura de diversos componentes. Principalmente os transistores, diodos, resistores, capacitors. A gente, neste, nesta playlist, está falando muito de transistores e aparece um pouquinho de diodos, né? Resistores, eu fiz mais em instalações elétricas e circuitos, assim como capacitores. Eles acabam aparecendo mais ou menos, né? São gravados aí numa pequena lâmina, né? Num chip de silício. Então, esse aqui é o nosso circuito integrado. Esses pontos aqui, ó, a gente vai chamar de pinos, pinagem. Onde as portas lógicas estão ligadas e o terra e a parte de alimentação. A parte interna dele vai ser revestida aí por uma película, uma parte de plástico, cerâmica, né? E internamente os terminais são conectados aqui dentro. Os terminais das portas lógicas, tá? Aqui, eu peguei o Intel 8486DX2. É como se eu tivesse removido a carcaça ou a cápsula dele. Pra você ver como é internamente. Ele tá ampliado aí, se eu não me engano, 600 vezes. Então, é extremamente delicado. E você, pra manusear algo assim, tem que tomar alguns cuidados. O maior cuidado é com a pinagem, logicamente, com temperatura, queda e tudo mais. Mas com a pinagem também. Você tem que ter cuidado aqui ao manusear a pinagem. Porque você pode estar danificando ele sem querer. Como? Com uma descarga eletrostática. É um fenômeno que ocorre onde tem um desequilíbrio de elétrons. Por exemplo, você tem excesso de elétrons na ponta dos dedos. Pode até tocar na bancada ou outra atividade. E esse excesso de elétrons pode passar da sua mão para a pinagem. Enquanto você tá manipulando aí o CI. E isso pode vir a danificar o seu CI. Bom. Como você pode evitar essa descarga eletrostática aí? Não perder o equipamento. Não ter que ficar repondo e ter dor de cabeça. Ter retrabalho. Bom, você tem manta antistática. A manta você põe na bancada. Então, no momento que você tá manuseando aí os seus componentes. A manta acaba evitando e fazendo... Até descarregando essa energia eletrostática que tá na sua mão. 100% confiável? Nada é. Mas ajuda bastante. Calcanheira dissipativa. Obviamente, você vai colocar algo no seu calcanhar. E a corrente e os elétrons em excesso. A corrente em excesso que poderia vir danificado vai pra terra. É prático? Tem gente que acha desconfortável e não é muito barato. Não acha muito não. O jaleco. Esse aí protege bastante. Mas tem gente que acha desconfortável. Luva antistática. Essa é bacana porque ela diretamente vai proteger a sua mão em relação à corrente antistática. A descarga antistática para o circuito. E o contrário também. Essa luva, alguns modelos, protege você de tomar algumas correntes elétricas também na mão. Então, a gente acha assim, ah, tira o tato. E é verdade. Você tá usando uma luva. E a pulseira de aterramento. Então, a pulseira de aterramento acaba fazendo você não perder o tato. Aterramento aqui, isso aqui, você vai ligar lá no terra. E vai trabalhar com isso. Evitando aí uma descarga eletrostática. Lector, na prática, as empresas, as grandes indústrias, você acaba vendo aí o pessoal usando mesmo a pulseira eletrostática. No dia a dia, não. É na fé, na coragem. O pessoal põe a mão e vamos que vamos. Mas assim, a chance de digitalificar não é altíssima, não. Pode acontecer? Pode. Mas não é toda hora. Isso na prática. A questão é a seguinte, ó. Depois que a gente conversou um pouquinho, né. A descarga eletrostática é uma fonte muito comum de danos permanentes em circuitos eletrônicos. É considerada boa prática para evitá-la. Tocar em dispositivos eletrônicos sem pulseira antestática é exatamente o contrário. Essa seria, como eu sempre falo, sempre tem uma coisa absurda, né. Deixar entradas não utilizadas de CI em aberto. Olha, o que é entrada não utilizada? Nem sempre você vai usar todas as... Todas as... Os CIs aqui. Aqui dentro. O CI está aqui dentro. Está aqui. Nem sempre você vai usar todas as portas lógicas, né. Digamos que tenha quatro portas NAND aqui, você só vai usar duas. É mais ou menos isso que ele está falando. Tá. É... Não. Conservar os CIs sem nenhum tipo de envelope, isso aqui também é legal. Tem gente que tem umas caixinhas de plástico, aonde ela... O pessoal aí que trabalha na área tem caixinhas não, elas colecionam. É... Acabam... E fica legal por ordenação. Então, cada receptáculo dessas caixas, ele põe uma plaquinha ali, fala CI, tipo tal, tipo tal, tipo tal. Isso ajuda pra caramba. Antigamente se usava envelope também, hoje eu vejo mais caixa plástica. Então, o problema aqui, ó. Sem nenhum. Isso aqui é uma inverdade, tá. E não tocar nos pinos do CI ao retirar da embalagem. Sim, ele vem embalado na hora que você vai retirar da embalagem, se você tiver mais elo, cuidado aí de ter a pulseira de aterramento. Ou até a forma de pegar, né, você pode tocar aqui, né. Aqui, aqui, ó. O chanfre tá aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo como ler o CI, tá. Qual a forma correta. Então, a resposta aí pra nossa questão é não tocar nos pinos do CI ao retirar da embalagem. Aqui é o Lecter. Eu agradeço. Vejo você nas próximas... Nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.